Fizemos o resgate do Pitbull Bino que foi abandonado por um carro no meio da estrada Ele estava com bastante ferimentos, mas agora vamos levar ele para casa e dar um lar para ele Bom gente, já vim aqui na loja e a minha missão é encontrar uma caixa bem grande para conseguir transportar ele, cara E tem muita opção aqui A gente já começa com essas opções, são várias caixas que tem aqui em cima, porém elas são muito pequenininhas E eu acho que nenhuma delas dá certo, são todas pequenininhas e caminha também não dá certo, tem que ser alguma coisa que seja fechada para transportar ele Olha aí, só que vem aumentando Está aumentando isso daqui, caraca, tem uma gigante aqui gente, gigante Olha aqui, eu acho que é de uma dessa aqui que eu preciso, são as maiores Nossa, meu Deus do céu, está 1769 Uma caixa para transportar ele até a minha casa Caraca, velho, está muito caro, muito, muito caro Ah, mas a opção que legal é que ela tem rodinha e aqui é sem rodinha, dá para você tirar a rodinha dela Bom, dito isso, é uma caixa dessa que eu preciso Então, ah, tem outra aqui gente, caraca Tem essa aqui, olha, vai ser essa aqui então, pô É aquela que está lá em cima, gigantona Olha aí, é a que está gigantona lá em cima Ela tem várias coisas, ela abre aqui nas laterais, abre isso aqui Ele vai respirar bem aqui que tem essas grades Aqui tem trava, ela tem essas rodinhas E que mais aqui, tem para tomar água, nossa, tem para tomar água E tem rodinha para colocar lá, deslizar, olha Tem as travas aqui e tudo mais Dá para segurar em cima Isso daqui eu estou achando mais que é para levar Para você andar no aeroporto com o cachorro Eu acho que é para isso, é para transporte de avião Como o meu carro não é um avião, então é a mesma coisa, né? Vai ser uma dessas daqui gente Então eu vou pegar, vou pagar ali E vou correndo Porque a gente está sem tempo hoje, tem que pegar ele logo Bom galera, já estamos a caminho lá do resgate do Pitbull Branco E se liga o que tem aqui atrás Já estou ali com a casinha, então consegui comprar a casinha E lá embaixo do banco eu também comprei guia Comprei focinheira Comprei petisco para ele Brinquedo e também uma guia para carregar ele E bom gente, eu espero de verdade que eu e a Luana, né Lu? Colocar ele dentro daquela casinha e levar ele Porque é bem longe da nossa casa Dá uma média de uns 50 minutos Então a gente vai ter uma caminhada por aí, turma E já está escurecendo, né? Então o vídeo aí vai ficar escuro Daqui a pouco, já são 5h40 da tarde E vamos nessa, preparada Nem almoçamos ainda Nem almoçamos, estamos com fome E agora o que resta é a Lu tomar coragem também Para ele ir junto com a gente no carro, né Lu? É, eu estou com medo, sabe? Eu não sei como vai ser a reação Eu já tenho um trauma de ficar perto de cachorro do Pitbull, sabe? Mas isso vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, vamos que vamos Acabamos de parar aqui num pet shop Não é pet shop, né? É aviário aqui, né? É Um aviário aqui para fazer as compras O que faltava porque no aviário que a gente estava Não tinha muita coisa, gente Era grande, mas não tinha o que eu queria E é que eu consegui encontrar Lá no aviário que a gente estava Não tinha guia para cachorro de porte grande E nesse aqui tinha Então é isso Vamos que vamos Vambora Estamos a uns 10 minutos lá do resgate do Pitbull Branco E é isso, tomara que dê certo, gente Vai dar tudo certo Gente, chegamos aqui para resgatar o Pitbull Branco E olha quem está aqui Caramba, está magrinha Você já arrumou um dono ou uma dona? Já, mocinha? Olha a carinha dela, gente Olha, tadinho Eu comprei um remedinho para você, tá? Comprei um remedinho para você Para tirar essas pulgas e carrapato Olha o jeito que ela está, gente Está com sarna também, pelo jeito Vai ficar boa, né? Não é que você vai ficar boazinha? Você vai ficar boazinha, né? Olha lá Olha que bonitinho Gente, cheguei aqui E agora Olha quem está aqui, cara Que isso, meu Gente, ele estava numa alegria aqui me chamando Olha lá É hoje que eu vou para a tua casa Olha o jeitinho dele, gente Caraca, meu amigo Caraca Como é que está esse machucado aí, gente? Eu vou sair ali fora daqui a pouco Para ver como é que está o machucado dele Mas primeiro Eu vou explicar para vocês a situação Naquela outra cadelinha O nome dela é Salomé E ela foi adotada essa semana Ela está cheia de pulga De carrapato Eu acho que ela está com sarna também Ela está bem machucadinha também, gente Tanto quanto o pitbull branco E eu consegui passar num aviário E comprar Era aviário lá Aquela loja que eu estava Eu consegui já comprar um remedinho para ela Que é completar Eu paguei 140 E aí tem antiverme Tem tudo nesse remédio Então ele é bem completo E daqui a pouco eu já vou dar para ela ali Então eu vou dar esse remédio primeiro para ela Antes dela ir para a dona Ou para o dono dela O próximo E aí eu vou ali com o pitbull branco E vamos ver como é que vai ser a reação dele E é isso, gente Eu vou mostrar para vocês também Tudo que eu comprei aqui para ele Tem uma sacola aqui cheia de coisas Já vou mostrar para vocês Gente, já escureceu Já está bem de noite Falei para vocês que ia escurecer rápido aqui Já está tudo escuro o céu E agora, olha Eu comprei um remédio Não vou divulgar a marca Porque pagui caro Deu 140 nesse remédio Ele é bom para carrapato Para pulga Para verme Eu vou ler aqui Ele elimina pulgas, carrapatos E acros E sarnas também Então ele é um remédio bem completo E é uma dose única Que a gente vai dar para ela Então a gente vai abrir aqui Eu espero que ela engula de primeira Espero mesmo que ela engula de primeira Olha a farinha dela Muito bem Tomara que ela engula isso daí Ela cuspiu? Caiu Mas ela vai comer Nossa, ela está com muito carrapato Estou aqui com esse petisco também Para dar para ela Vamos ver como é que abre esse petisco Ai, que maravilha Que bonito Ficou tudo Ó, acabou É esse daí Pô, pode comer Ela quer mais Ela quer mais E quer guardar aquele Como ela era da rua Ela é acostumada a guardar Porque depois ela não vai ter Vou dar metade então para ela Está gordinha, né? Hã? Está gordinha? Ela está magra É? Ó, isso aqui é tudo magreza Tá bom, não mexe nela Que ela está comendo Você não sabe, né? Se ela não Gente, porque esse cachorro Já sofreu na rua Abandonado É Ela está magra Pô, se colocar ela está gordinha Esse cachorro aqui Ele fica assim, ó Parrudinho É, né? Agora que eu já dei o remédio Para a cachorrinha Gente, agora vai ser o seguinte A Luaninha já está aqui Como é que você está, Lu? Está tranquila? Como é que está o coração? Então, eu tenho medo De ficar com medo, entendeu? Então, você não pode demonstrar medo Eu não posso demonstrar medo Mas é difícil controlar, entendeu? Uhum Ó, é o seguinte Eu vou te falar O que eu fiz Para melhorar para você Eu fui lá Coloquei a focinheira nele, né? E coloquei também uma guia Muito top nele Que não deu para mostrar para a galera Que veio aqui no saco Mas eu já coloquei Tive que ajustar Tive que pegar um prego Peguei um prego Que está ali o prego Uma artela Para fazer um furo Na focinheira Para diminuir E na coleira também Para diminuir Faltou um furo Então, eu fiquei um tempão Fiquei meia hora fazendo isso E agora Está tudo certo Vou poder trazer ele aqui Para você ter o primeiro contato com ele Eu vou liberar a porta Ele está com focinheira Você vai ficar de pé Certo? Tenta Deixa eu ver Gente, ele está fazendo uma barulha ali fora Deixa eu ver se ele não está tentando tirar Caraca, gente Ele conseguiu tirar a focinheira Ele tirou a focinheira, gente Olha o jeito que ele está aqui Ele conseguiu arrancar essa focinheira Olha Eu sofri para colocar ela Cara, não acredito que você tirou essa focinheira, velho Olha lá, gente Está escrito polícia O cara é o policial Gente, eu coloquei a focinheira Ele conseguiu arrancar Não sei como Sem vergonha Bonito, né, cara? Bonito, né, seu malandro? Vou ter que colocar a focinheira de novo em você É, amor Ele conseguiu tirar a focinheira Então vou ter que colocar de volta Certo? Tá E agora Eu vou mostrar aqui, ó Gente, eu comprei isso aqui também Para catar o cocôzinho dele Quer dizer, cocôzão, né? Ó, então você vem aqui, ó Abre E aperta E esse aqui também Eu comprei Para juntar a ração dele, né? A comida dele Então enfia assim no saco, assim Pega bastante ração Esse brinquedo aqui Bem resistente Esse brinquedo aqui Bem duro Ele já tem bastante Porque eu comprei aquele dia Mas esse aqui é mais resistente E aqui Uma luva Para eu colocar na minha mão E passar para tirar Todo o excesso de pelos dele E ajuda a tomar banho também, né? E ajuda a tomar banho, né? Não sei E essa aqui é a guia Que vai ficar segurando ele E o que mais temos aqui? Eu acho que é só isso E tenho essa outra focinheira Aqui também Que eu tinha comprado Essa focinheira E aqui, gente Eu vou dar uma orelha de boi Para distrair ele Para ele não focar na Luana Já que ela está com medo, né? Então a orelha de boi Vai ser a distração E agora Qual que é o primeiro passo Que a gente vai fazer? Como ele conseguiu tirar a focinheira Olha, ele está chorando Parece um pintinho Ó Agora a gente vai lá no carro Vai pegar a caixa que eu comprei E a gente vai trazer aqui E eu vou colocar ele Para dentro da caixa Fechou? Vou colocar ele Para dentro da caixa E aí a caixa A gente transfere lá para o carro Combinado? Então é isso, gente Eu vou arrumar a focinheira Primeiro Que esse sem vergonha é possível tirar E aí a Lu vai correr lá para dentro Porque ela está com medo Gente, mas não tem por que ter medo Ele é muito tranquilo Vocês viram Ele teve o primeiro contato comigo É só porque a Lu tem realmente medo De cachorro grande e porra Mas vamos aqui arrumar Essa focinheira nele Ó, cara Saia Saia, meu parceiro Como é que você tirou Essa focinheira, né? Gente, eu não faço ideia Como é que ele fez isso Que cara esperto, hein? Como é que você conseguiu Tirar essa focinheira, gente? Nossa senhora Porque ela vem aqui por cima Ah, ele tirou por cima Bom, galera Agora o cão policial Está aqui, ó Olha a cara que ele está aí Deixa eu arrumar essa focinheira aqui, meu parceiro Ó, é bom que essa focinheira Não pega no olho dele, gente Ó, dividi bastante Só que eu ainda acho Que ela está muito solta Por isso que ele conseguiu escapar E aqui está a guia Essa guia aqui Me parece ser muito boa Eu vou colocar ela aqui, ó Olha, já está explorando aqui Ó, vamos encaixar ela aqui Aí, ó Encaixei ela Ela parece ser bem resistente Combinou ainda, ó E pode puxar o que for Coloquei a guia Já estou aqui segurando O cão polícia Olha isso, gente Só achei que essa guia está muito solta Ele consegue ir para muito longe ainda Eu acho que ele tinha que ficar mais Mais perto de mim, ó E agora eu vou trazer a caixa lá Para tentar já passar ele direto Para a gente transportar ele Já lá para a nossa casa É mesmo, mas já está tudo certo Vou só pegar a caixa lá agora E boa Bom, agora essa caixa já está aqui E ela é bem grande Vamos ver como é que a gente vai fazer Para carregar ele Como que a gente vai colocar ele aí dentro Com a caixa, Diogo Tiba No caso, como eu vim com esses bancos inclinados Agora, no caso A gente voltaria com eles fechados Isso Assim, ó Aí coloca a caixa aqui Aí a gente tenta colocar a caixa aqui Lá vem o Diogo com a caixa Que é bem pequenininha, gente Bem pequenininha mesmo Olha só Quase que não cabe Você acha que cabe? Cabe Você coloca um petisco Com uma coisa lá E tentar colocar ele, entendeu? Estou esperando aqui Para ver o que o Diogo vai fazer O Diogo foi abrir lá E vamos ver se ele vai conseguir Colocar ele aqui dentro Bom, galera Agora vamos lá levar ele Vou tentar usar a caixa aqui Eu acho que ele sentiu o cheiro Da outra cachorrinha Que está lá na frente Vamos ver, cara Vem aqui Vamos lá Vai Sobe lá Sobe Sobe lá Sobe lá Vai Vamos lá Vamos, cara Vai que você consegue Vamos lá Vamos, meu parceiro Caraca, ele foi mimo, gente De primeira Gente, ele entrou E agora tem vontade Bom, gente Consegui prender ele aqui agora Ele já está tudo certinho Eu vou colocar uns petiscos Lá dentro do prédio também Algumas coisinhas Para ele se distrair E é isso Vamos levar esse grandalhão aqui Vamos prender ele com o cinto Para ficar bem seguro Já está aqui bem preso Aqui no banco também E vamos embora Deu certo Ele já está lá dentro E agora, gente Eu fiquei com muito medo Porque pela câmera ainda Com o flash O olho dele ficou vermelho Assim, parecendo Gente do céu Foi muito, muito Eu fiquei muito nervosa Sério Mas vai dar tudo certo Agora Vamos para casa Vamos ver se lá Ele vai ficar mais tranquilo também E vamos ver qual que vai ser A reação dele Durante a viagem Até lá A nossa casa Vamos ver como que ele vai reagir Se ele vai ficar tranquilo É bem agitado, né E mostra, gente Como ele é grande Eu achei que aquele negócio Ele ia ficar certinho Mas ele ficou enorme lá dentro Mas vai dar tudo certo E a gente já vai mostrar tudo para vocês Enquanto isso Eu vou arrumar aqui As coisinhas que foram compradas para ele Vou colocar tudo dentro da sacola E vamos levar, né Levar tudo Essa focinheira também E esse aqui para pegar cocô E tudo mais Essa aqui é uma das caminhas Que eu estou levando para ele Que eu tinha comprado E ele já andou dando uma mordida aqui É uma caminha muito grande Vou levar mais uma guia Que eu tenho comprado também Não Vou levar mais essa guia também Que eu tinha comprado para ele Que é tipo um enforcador Para adestrar o pitbull Nossa, tem bastante coisa, né Eu comprei muita coisa Mas acho que esse aqui Eu não vou usar não Porque é muito grandão para ele E não deu certo Tem que ser o tamanho certo Isso não machuca, né O Diogo está pegando ali Todas as coisinhas Que ele comprou para ele O bebedouro que ele comprou também Pelo menos já tem tudo, né Quase tudo Não precisa de muita coisa Para ter comprado Porque esse daqui Ele já tinha comprado Esse aqui também Aqui a caminha Já está tudo certo É, eu comprei tudo para ele E também eu estou levando Essa vata aqui emprestada Que é para lavar toda a área Que ele vai ficar e tal É mais fácil, né Vai ser mais fácil para lavar E deixar tudo bem limpinho Bom, gente É isso Está tudo certo Estou conseguindo levar tudo aqui Olha o espação Que isso aqui tudo está ocupando E aqui está o nosso parceiro Bom, ele estava deitado até agora Coloquei uma copertinha aqui Para ele ficar mais suave Mais tranquilo E agora eu vou dar Outra orelha de boi aqui para ele Que eu acho que a outra Ele jogou lá para trás Não está conseguindo pegar Então eu vou dar essa aqui Para ele ficar feliz Eu acho que ele vai distraindo No meio do caminho Com essa orelha de boi Né, cara? Já deitou aí, gente Ele está muito de boa Né, carinha? Vou cuidar de você Fechou, meu parceiro? Bom, Aninha Vocês estão prontas? Estou Partiu Olha lá Quem está aqui Com a carinha Eita Vamos que vamos Meu parceiro Está bem colocado ali Está com uma bonezinha ali Ele vai ficar algum, né, gente? Ele tem uma janelinha ali Pelo menos, ó Achamos um meio de transporte Para ele, então Vamos com cuidado agora Vou tentar ir bem devagar, gente Vou tranquilo Porque ele é um porte grande Qualquer balançada do carro Pode machucar ele Pode balançar para um lado Ou para o outro, né? Ele não precisa de cinto lá atrás Está tranquilo Porque ele já está fechado Está em segurança Atravê ele nos dois bancos Isso daqui que vai ser o de menos O transporte dele vai ser tranquilo E agora vamos Encaixar ele lá em casa E que a gente tem uma boa viagem aí Dá uns 50 minutos Até lá em casa Partiu, meu parceiro Olha, já deitou lá atrás Vamos embora, Lu? Vamos embora Vamos embora Missão cumprida, gente Chegamos em casa Não é mesmo, Lu? Como é que foi a experiência para você? Bem Eu fiquei com muito medo Porque ele estava bem atrás de mim No banco, né? Então eu fiquei Eu nem postei minha cabeça Com medo Mas agora já passou A gente está tudo bem Foi tranquilo? Bom, gente O que aconteceu A hora que a gente chegou em casa? Eu vou ver se eu consigo Imagem para vocês Da câmera que tem instalada Aqui internamente Para mostrar a reação Do Mickey Ou seja, o Pitbull está lá fora Ele está até chorando Eu acho que ele está com fome Eu concedo Eu vou levar para ele Só que quando eu cheguei com ele E eu tive que acalmar o Pitbull Porque vai que acontece alguma coisa E ele ficou bravo, né? Ele ficou bravo, ele não gostou Ele ficou bravo, ele ficou rosnando Ele ficou rosnando Só que amanhã a gente vai tentar colocar os dois juntos para sair Ele vai para o focinheiro E tudo certinho Para eles se socializarem Aos poucos A gente vai fazendo Vamos de longe Como não vai ser Para antes do nada Chegar perto do outro Porque é um Pitbull E agora eu vou dar água e ração para ele Você conseguiu lavar lá, Lu? Consegui Está aqui, ó Vamos aonde? Está lá Ali, ó Vamos dar água e ração para ele agora Gente, que às vezes ele deve estar reclamando por conta disso Agora eu vou lavar aqui os potinhos Que é de ração de água Eu vou deixar bem limpinho Vou colocar a agulha e vou levar lá Enquanto isso o Diogo está arrumando lá também Então, vamos lá Eu coloquei aqui a ração, gente Olha a grossura dessa ração Eu comprei uma ração muito boa para ele É uma ração que praticamente é para a raça dele Por ele ser mais sensível ao sol Ele tem todos os cuidados que tem que ter com pele e tudo mais Então, esse aqui é uma ração própria para ele E não é uma ração muito barata É uma ração que custou 250 e é só 10 quilos Então, espero que dê E aqui a agulha também Que é igual quando serve um banquete para alguém na cama, né? Eu vou dar para ele Vamos ver se ele vai estar com sede ou com fome, né, gente? Olha, gente Coloquei a agulha aqui e comida para ele Mas acho que ele não está querendo muito não, hein? Olha, ele não ligou muito E agora, já que ele não quis Eu vou mostrar para vocês como que ficou esse cantinho aqui dele Olha lá, ele querendo ir para lá, gente Ou Bom, então já que ele não quis comer nada Eu vou mostrar para vocês como que ficou esse cantinho dele Olha aí, olha Está o portãozinho aqui Aqui eu vou deixar esse pneu Eu vou colocar para esse canto para ele fazer xixi Aquela madeira ali para ele acostumar a fazer xixi para cá também Para ele já ir acostumando a fazer xixi aqui pela grama E aqui ficou uma das caminhas dele E aqui, gente Eu vou deixar esta casinha Por enquanto, né? Para ele dormir aqui dentro Enquanto eu não compro Uma casinha melhor, né, cara? Uma maior e uma maior E a gente tem que ir na segunda-feira levar ele Para fazer a consulta lá no veterinário, gente Ele está com bastante problema de pele e tudo mais E o pelo dele também não está muito bom Olha, está bem ressecado Ele precisa de um banho também Um banho bem tomado Ele está com bastante fedor E você está judiado, né, carinha? Mas eu vou cuidar de você Vai comer raça boa Vai tomar água Vai se hidratar Mas eu achei estranho que ele não está querendo comer nada Não sei se você está em um ambiente novo Alguma coisa assim Bom dia, galera Dia seguinte E agora Vamos lá fazer o quê? Pega o cocôzinho dele Vamos ver se ele fez Isso aqui já é do Mickey Então eu já vou pegar aqui já também Olha, gente Isso aqui é muito prático Você pega assim, olha Eita, já caiu ele Não é muito prático, não Já cheguei aqui E aí, meu parceiro? Olha lá, gente Coloquei ração agora há pouco para ele Coloquei mais água Que ele comeu a ração de ontem Olha, já fez aqui o número 2 dele Vamos juntar Olha, você chega aqui, olha No engate E puxa Não é muito bom isso aqui, gente Não gostei muito, não Eu acho que a velha prática na mão é mais fácil Já catamos Agora é só jogar na sacolinha Olha lá, ele felizão da vida, olha Cara, você é muito branco, meu parceiro Você é muito branco Não, aqui não, cara Aqui não Vai para lá Vai mijar para lá, viu? Gente, ele mijou na minha perna já, cara Olha isso O cara já sai carimbando tudo, velho O cara me mijou tudo Não é para mijar ali, cara Você tem teu canto lá para mijar, pô Não, aqui também não Vai para lá Não, aqui não Aqui não, cara O cara quer mijar em tudo já, gente Aí você me complica, né, cara? Não Sem mijar para cá, velho Tu sossega aí Não é para mijar aqui também, cara Olha, gente, ele explorando Todo feliz Olha o rabinho abanando Já desceu o degrau Explorador, ó Explorador nato Olha Olha, meu parceiro Para o teu café da manhã Eu trouxe um iogurte natural aqui Que são somente dois ingredientes, gente Isso aqui pode dar um pouquinho para ele Olha lá Para ver se ele come essa ração Porque ele não está querendo comer hoje de manhã E é bom ele comer Para ele ficar forte e saudável Não é mesmo? Né, meu parceiro? Vamos colocar aqui um pouquinho para você, né? Olha lá, coloquei Pode comer Pega lá Pega Pega aí, cara Pode comer Vamos ver se ele vai gostar, hein? Só assim, então, para comer, meu parceiro Olha aí Está comendo, gente Será que gostou? Não gostou? Aparentemente ele curtiu Ou não Eu acho que ele não está com muita fome, né? Ou ele come assim mesmo Calminho, tranquilo Ai eu sei Um, meu parceiro Não, meu parceiro Um, meus,ks E entrar